Bom dia, minha ovelhinha. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta segunda-feira. Nós estaremos realizando a poderosa oração do trabalhador e determinando a bênção de Deus sobre a sua vida. Estaremos orando as sete unções e pedindo a bênção de Deus para que Deus te proteja, te livre, sabe de toda seta, toda maldade, toda perversidade, toda injustiça. Que Deus venha te livrar de toda barreira, toda seta de inveja, sabe? Tem pessoas que... Eu vou te entregar algo aqui. Deus está falando comigo. Essa madrugada, eu estou aqui desde... Desde quatro horas, que é o horário que eu acordo. E Deus está mandando dizer que tem pessoas que elas não querem ver você igual a elas. que dirá melhor. Elas querem saber... E se elas começam a saber que você está tendo resultados, aquilo incomoda. E é nítido a inveja dessas pessoas, porque o canto da boca treme quando ela fala. Sabe, a pessoa não consegue nem mirar nos seus olhos, olhar nos seus olhos. As pessoas querem... E pessoas que querem ver você por baixo. Por baixo, é isso mesmo. Por baixo. Elas querem se sentir superior a você, de alguma forma. Saber que estão melhor que você. Mas Deus está mandando dizer. Deus está usando a minha boca para falar. Eu vou te exaltar. Eu vou te levantar. Eu vou te reerguer. Eu vou mudar esse cenário. Eu vou mudar essa história. Essa história... Quem está desenhando ela sou eu. Eu sou o melhor pintor do mundo. Aleluia. Você toma posse, meu velhinho. Deus está desenhando e pintando a sua história. Eu quero orar nesse momento por todos os trabalhadores. Todos. Eu tenho orado também bastante pelos motoristas de aplicativo. Espírito Santo, tem-me incomodado para eu orar. Para Deus dar livramento. Tem motorista de aplicativo que precisa orar antes de sair para trabalhar. Não sair sem orar. Deus está dando livramento de morte, de assalto. Se o diabo estava armando alguma coisa, está sendo quebrado. Deus tocou no meu coração para te dizer isso. Não faça nada. Não compre nada. Não pague nada. Não faça nada sem orar. Sem realizar essa oração do trabalhador. Porque Deus vai dar um direcionamento. Aleluia. Deus vai te dar direcionamento. Para que até aquilo que era para dar errado na sua vida. Venha dar certo. Amém? Vamos realizar agora as sete unções. Faça a primeira unção, por favor, nos seus pés. Que é a unção do abre caminho. Agora, faça a segunda unção que é nas suas mãos. Do destravar das mãos. A terceira unção. A terceira unção. Por favor. Faça a terceira unção com seus ouvidos, das boas notícias. Faça agora a quarta unção. Que são nas pálpebras, para que se lhe abrem os olhos, para que você veja o sobrenatural. A quinta unção. Você vai fazer a quinta unção dos lábios, nesse momento. E você vai fazer a sexta unção. A sexta unção, você vai fazer ela no alto da sua cabeça. Para Deus arrancar todo o mal da sua vida. Toda a carga. Você sabia que tem carga que vem? Só no olhar. O pessoal olha para você. Eu tenho falado muito sobre isso. A maldade. A pessoa não fala. Mas o olhar dela fala. Eu senti de falar isso hoje pela segunda vez. Tem pessoas que só eu olhar para você. Ela não fica bem com a tua felicidade. Ela quer ver você por baixo. Eu conversei com uma pessoa. É até triste aqui o que eu vou falar. Ela contou uma bênção para o pastor. E o pastor ficou indiferente. Por causa da vitória. É muita coisa, viu gente. E a pior inveja que tem. De estar mandando falar aqui. É inveja de família. Vou pedir para Deus quebrar. Toda inveja. Contra a sua vida. A Bíblia diz que cruel o furor. Impentuosa é a ira. Mas quem pode suportar a inveja? Tudo aquilo que estão tramando contra a sua vida. Vai cair por terra. Tudo. Tudo vai cair. E Deus vai ser louvado na sua vida. Vamos orar. Nesse momento. Fez a unção. Faltou a unção nos lábios, né? Acho que eu falei. E a última unção na nuca. Para Deus te livrar de todo o mal. Bispo. Eu quero óleo ungido. Como é que eu faço para ter óleo ungido? Pega um azeite. No final aqui do vídeo. Qualquer parte dessa tela. Do seu celular aqui. Nesse vídeo. Você vai ver o link. Tenha óleo ungido em casa. Tenha óleo ungido em casa. E ali você vai clicar. E ali você vai orar conosco. E vai consagrar o seu óleo. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai. É a oração do trabalhador. Hoje, segunda-feira, meu Deus. Eu estou declarando uma grande vitória. Uma grande bênção. Na vida desta ovelha. Que haja paz. Que haja harmonia. Que haja união. Que haja felicidade. Que haja, meu Deus. Prosperidade nos caminhos dela. Abra as portas. Abençoe esse motorista de aplicativo. Abençoe esse vendedor. Vendedora. Essa esteticista. Manicure. Cabeleireira. Abençoe, meu Deus. Essa barbearia. Abençoe, meu Deus. Essa quitanda. Esse sacolão. Abençoe esse comércio. Abençoe, meu Deus. Este que está desempregado. Toca nessa carteira de trabalho. Toca naquela empresa, meu Deus. Que o patrão vai chamar ela para trabalhar. Eu estou determinando, meu Deus. A porta aberta. Na vida dessa ovelhinha. Porque aquilo que nós ligamos na terra. Ligado nos céus. Levante o copinho com água. Porque quando você beber dessa água. Você vai receber uma benção especial na sua vida. Quando você beber dessa água. Você vai receber o milagre. Ore comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. santificado seja o teu nome. Venha a nós. O teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino. Teu é o poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. Para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, minha ovelhinha. E te cubra com todas as bênçãos dos céus. Que Deus venha fazer uma obra tremenda. Maravilhosa. Na sua vida. Que Deus venha fazer algo extraordinário. Na sua vida. Nessa semana. Você vai ter uma notícia. Que vai impactar. Escreva aqui nos comentários. O teu nome. E do lado. Eu recebo. Essa palavra é muito poderosa. Você vai estar declarando que você está recebendo. Escreva nos comentários. Escreva nos comentários. Eu recebo a minha vitória. Amém. Já deixa o teu like. O teu gostei. Importante para o canal. E você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza. E eu te adoto nas minhas orações. Amém. E você que já é ovelhinha aqui do canal. Você que diz assim. Meu Bispo. Eu tenho sido muito abençoado. É muito milagre. É muito testemunho. Compartilhe essa oração. Eu quero que você compartilhe essa oração. Com sete pessoas. Alguém precisa ouvir isso. Alguém será muito abençoado. Ao ouvir essa oração. Tá bom. Coloque essa oração no seu status. Compartilhe em grupos. Compartilhe para o máximo de pessoas. Isso também é uma semeadura. Você vai estar semeando a palavra de Deus. Semeando oração no coração de quem está precisando. Amém. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Meu ovelhinho. Um beijo no teu coração. Um beijo no coração. E se prepare para contar o seu testemunho. O teu testemunho será lindo. Aleluia. Um forte abraço. E até lá.